Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo também tá tudo jóia, graças a Deus. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, trazendo aí os itens da semana, né? As novidades que provavelmente já droparam a essa hora. Eu tô gravando aqui, é quase uma hora da tarde. 11 horas da manhã é quando a Ubisoft vira os itens da loja, então com certeza já tem coisa nova pra gente dar uma olhada aqui, né? Antes da gente ir lá, eu já peço pra vocês massacrarem o botão do like. Mano, vai lá, mano. Sem carinho, sem massagem mesmo. Deixa lá sua marca na história, mano. Vai lá e ajuda a gente, porque sim, é um grande apoio que você me dá e há o conteúdo também ao fazer isso, tá bom? Não espero o final do vídeo, não. Se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, né? Participe das lives que acontecem aí todos os dias da semana, às 21 horas. Se você gostar, fica o convite. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente todos os dias. Aliás, então vamos lá, pessoal. Aqui eu tô na DLC, né? Na expansão Dawn of Ragnarok. E nós temos o Reda aqui também, então nem vou pra Inglaterra. Vamos ver daqui. Me mostra as bugigangas. Isso aqui é novo, não é não? Bom, vamos lá. Bom, então vamos lá. Como seleção diária tá bem porquinho, tá horrível. É escudos góticos. Bom, não sei, né, galera? Gosto é gosto. Eu falo isso porque geralmente eu não pego nada de cosmético. É muito difícil eu pegar cosmético de assentamento ou mesmo, né, cosmético aí de barco, né, de dracar. Aqui a gente tem um escudo que mais parece um bagulho de xerife, né? Não parece não. Então por 24 horas você consegue pegar por 35 opalas, beleza? O que nos interessa são esses caras aqui de baixo. Tem um item muito bom, mas a repetição deixa a semana ruim. O que é que eu falo? Nesses itens nós temos três tatuagens, cara. Não precisava de três tatuagens, tá ligado? Ó, nós temos aí tatuagem do Caçador de Uler. É a tatuagem da cabeça. Nós temos uma tatuagem de braço do Cavaleiro Negro. E esse aqui deve ser dia moderno. É, isso aí, ó. E esse aqui é do braço também do tempo atual, né, que é aí o dia moderno, aquele traje do dia moderno. Depois nós temos Gato Asgardiano das Valkírias. Tudo 35 opala, tá? 35, 35, 35, 35, 35. Pra gente poder colocar no assentamento, né, esse gato asgardiano. E aqui nós temos o Rimfaxi. Esse cavalo, se eu não estiver enganado, ele faz parte daquele conjunto... É... como é que é o nome, velho? Putz, me fugiu da mente agora. Mas é aquele que veio logo no início do game na loja, onde você coloca um pano na cara, né? Que vem com duas adagas. A gente vai dar uma olhada lá. Mas ele é bonito, sim. E aqui eu acho que esse é o item charme da semana, que são as calças de Shinobi. Esse tempo atrás veio alguma peça do Shinobi também. Não lembro se era o peitoral ou o braçadeira, né? Mas agora chegaram aí as calças de Shinobi, né? Da versão Oni, que é aquela versão vermelha. Vou mostrar pra vocês já. E eu, embora eu não tenha aqui, né, pra estar vendo, geralmente é 150, 135 opala pra você estar resgatando, tá? Então deixa eu fechar aqui. Esse é o único item que vale a pena. Ó, vamos lá dar uma olhada aqui, ó. Ó, é esse cara aqui, ó. Calças de Shinobi na versão Oni, que é a versão mais colorida, né? Incrivelmente leves e proporcionando mobilidade incomparável, foram feitas por artesãos que sabiam do que os assassinos precisavam. Olha aí. Pena que nem assassino a gente tem aqui, né? Mas enfim. Esse traje, as vantagens de você ter ele completo, aumenta o dano crítico. Só de você estar equipado, você já tem um boostzinho aí de mais 15% de dano crítico. E aumenta a velocidade, deixa eu ver, para o máximo quando equipado. Tá, quando você estiver usando as duas espadas que vêm com ele, você ganha uma velocidade maior. Ok. Se vocês nunca viram... Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, esse é o conjunto. Tá ligado? Pode ser que tenha alguém novo no game, né? Que ainda não viu, ó. Esse é o conjunto. Olha aí. Bem... É colorido, né? Mas enfim. Eu gosto da outra versão. Que é mais escura e tal. Ó, é um set legal. É um set legal. Mas dessa vez, você não vai conseguir ele inteiro, né? Você vai conseguir só essas peças. Que eu estou mostrando para vocês. Inclusive, eu vou... Tirar uma foto aqui para poder usar como... Como tumbinê. De todos os itens, esse é o que eu acho que vale a pena estar pegando, tá? Fora isso, nós temos um novo conjunto na loja, tá? Eu vou mostrar para você. Ué, sumiu. Estava aqui? Cadê, cadê, cadê? Pacotes? Está aqui, ó. Chegou, né? O pacote de Cavaleiro Dragão. Eu sei que tinha mó galera esperando chegar o Cavaleiro Dragão na loja, né, pessoal? E tá aí, mano. Chegou. Nós já temos um vídeo completo sobre esses trajes. E tá passando aqui no cardzinho, né? Então você vai lá, dá uma olhada, tá? Se você quiser. É um dos sets mais irados que já fizeram no game. Uma montaria diferente e tal. Um dragãozinho. As armas são bem legais. Ó. E elas têm um efeito bem legal também, tá? Não deixem de ver. Dá uma olhada lá no cardzinho, né, que passou aí. Que nós temos aqui no canal tudo sobre esse traje. Opa, volta. Cara, olha isso. É muito Dark Souls, muito Elden Ring. Não essa versão aqui. Essa versão é um pouco viajada e tal, né? Podem ver aí, ó. Embora a galera curta mais essa versão. Então, eu sou mais fã da outra parte, mano. Dessa aqui, ó. Essa daqui é total Elden Ring. Tô errado, mano? Olha isso. É muito Cavaleiro de Elden Ring isso aqui. E é muito legal. Muito legal. Esse aqui é muito legal. E você pegando, né, pelo que eu tô entendendo aqui, você comprando, você leva as duas versões, né? Tá por R$ 2.000. É o maior preço, né? Do... Ó, tá com um bugzinho aqui, hein? Ó, essa abraçadeira tá ok. Mas a outra abraçadeira tá... Ó lá, ó. Tá vendo, ó? Vamos ver se colocar aqui. Tá zoado. Precisa não corrigir isso aí. Tá nos dois, ó. Nos dois tá assim. Tá zoado, ó. Mas beleza. Isso aqui no jogo não fica assim, tá? E esse aqui, mano. Quando começar a vir as peças dele no Reda, vai ser uma briga, velho. Porque, na moral, é bonito pra caramba. Esse traje é espetacular. É muito bonito. Eu tô com quase 6.000 relics aí, cara. Eu tô quase comprando, mano. Tô quase comprando. Só que eu curto muito esses dois, ó. Esse aqui também eu acho muito foda. Né? Muito, muito, muito foda. Aí eu não sei se eu vou acabar comprando esses dois aqui. Ou se eu vou esperar chegar alguma outra coisa. Vamos ver. Bom, pessoal, é isso, tá? Esses são os itens da loja do Reda nessa semana. Na semana do... Na última semana de mar... Na última semana de março, não. Semana que vem é a última semana de março. Na penúltima semana de março, né? Então, de 2022. Então, dê uma olhada. Vê se você tem relics sobrando. Se, pra você, fizer sentido, essas botas estão disponíveis hoje. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau. 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 Tchau.